Me disseram que meu fio sempre é o mesmo que tá faltando talento, que eles tão sentindo dó Só que se você for ver quem me critica, se for pra falar de rima, quero ver um que é melhor Cês não grita porque sabe que não aguenta vagabundo, se isso teria que me ver na pior E o dinheiro que eu faço hoje em dia, os moleque lá no morro tá convertendo em pó Cês chego só, quero ver se você entra mesmo nessa bala Lembra aquele trouxa que só falava de crime, tomou tiro só pra ficar de exemplo da quebrada